E aí minha galera, sou o Canto Leandro Lima e esse é o meu cover A gente até tentou se namorar, mas o mau tempo não deixou rolar Deixa a saudade daquela idade, mas se lembra que eu fui primeiro na cama E hoje, senhora marcada, me encontro com você A menina virou mulher, mas não sabe o que ela quer Mas eu sinto que você só quer aventura Você vem, mata a sua vontade, vai embora de vez A menina virou mulher, mas não sabe o que ela quer Eu te vi na rua, de mundada ontem Vi abraço e beijo, quis não ver Eu te vi distante, com um cara estranho Estraguei meu dia, sem querer Eu te vi na rua, de mundada ontem Vi abraço e beijo, quis não ver Eu te vi distante, com um cara estranho Estraguei meu dia, sem querer Mas se lembra que eu fui primeiro na cama E hoje, senhora marcada, me encontro com você A menina virou mulher, mas não sabe o que ela quer Mas eu sinto que você só quer aventura Você vem, mata a sua vontade, vai embora de vez A menina virou mulher, mas não sabe o que ela quer Eu te vi na rua, de mundada ontem Vi abraço e beijo, quis não ver Eu te vi na rua, de mundada ontem Eu te vi distante, com um cara estranho Estraguei meu dia, sem querer Eu te vi na rua E abraço e beijo, quis não ver Eu te vi na rua, de mundada ontem Eu te vi distante, com um cara estranho Estraguei meu dia, sem querer Pera, 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 pera Não saia daí, assista o próximo vídeo Se inscreva no canal